Até a presente data, a unidade do Instituto de Defesa Agropecuária, Indéia de Nova Mutum, registrou em seu sistema um total de 89.653 animais vacinados na campanha contra a febre afitosa para animais bovinos e bobalinos de mamanda caducando, o que corresponde a 86% do rebanho a ser vacinado nesta campanha. Após a prorrogação devido à greve dos caminhoneiros, a vacinação encerra nesta sexta-feira, dia 15. E o prazo para a comunicação da vacina encerra no próximo dia 20. Devido à greve dos caminhoneiros que ocorreu no início da campanha, então foi-se estendida a comunicação e a vacinação da campanha de febre afitosa, etapa 2, de 2018. Então a vacinação foi estendida até o dia 15 de junho, até na próxima sexta-feira, e a comunicação até o dia 20 de junho, na próxima quarta-feira da próxima semana. Restam apenas 73 propriedades até a data de hoje para serem comunicadas as vacinas na unidade do INDEA. E nós estamos então aproveitando a oportunidade para os proprietários que ainda não fizeram a sua comunicação, que compareçam o quanto antes a unidade para estar realizando, evitando assim as penalidades propostas na legislação do órgão. O veterinário do INDEA ressaltou que após os prazos, os pecuaristas que deixarem de vacinar e até mesmo comunicar a vacinação junto ao órgão serão penalizados de acordo com a legislação vigente. Para quem não vacinar, é considerada então a multa de um UPF e um meia por cabeça, então que corresponde a R$ 198,00 por cabeça não vacinada. E para quem deixar de comunicar até o dia 20, também é um UPF e meia por animal que foi deixado de comunicar, além de 30 dias de bloqueio da propriedade. O veterinário Bruno Raimundi fez questão de destacar a importância do comprometimento de cada pecuarista diante da sua obrigatoriedade, para que evite quaisquer transtornos futuros em sua propriedade. Para evitar a penalização, então ele tem que comparecer até o dia 20, porque após o dia 20 vai ser bloqueado, então se ele tem a intenção de vender os animais para alguma outra propriedade ou para abate, ele vai ficar impossibilitado e além disso ele tem que pagar uma outra taxa, que é uma autuação para efetuar o desbloqueio.